Então vamos lá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Feitoso, bronze, imenso, prazer estar aqui gravando mais um vídeo pra vocês. Meus amores, e hoje vamos de dica pra quem tá começando agora no ramo de bronzeamento, o hype, tá? Que tá pegando fogo, todo mundo tá fazendo, é o bronzeamento artificial, o bronzeamento de máquina de bronzeamento, aquele paredão. Tá uma febre, todo mundo quer fazer, tá bom? Bronzeamento, o sol tá saindo, tá saindo, porém, todo mundo tem máquina de bronzeamento. Todo mundo quer fazer bronzeamento na máquina de bronzeamento de paredão, máquina deitada, então tá, é a febre do momento. Pra você que tá aí, que tá começando, que tem interesse em entrar nessa profissão, o legal é você também ter uma máquina de bronzeamento, que dá super certo, tá bom? Com a máquina de bronzeamento você consegue trabalhar de manhã, à tarde e à noite, e isso é incrível. Claro que com o sol, deixa eu mostrar aqui pra vocês, o sol é maravilhoso, tem vitamina D, mas é interessante ter os dois. Se você que tá começando, tiver um espacinho que bata sol, você já pode começar a trabalhar. Outra coisa também fundamental, meus amores, pra quem tá começando, é o produto de qualidade. Comprar sempre produtos de qualidade e procedência, fitas, comprar as fitas e saber utilizá-las, né? Não é qualquer jeito, não é qualquer tamanho em cada modelo. Cada modelo, tamanho, diferente de corpo, é uma fita especial. Vamos supor que uma modelo plus size. Você vai usar uma fita inteira, então cada fita tem uma função, tá bom? Então, se dedicar na montagem de biquíni, comprar produtos de qualidade, aproveitar o hype do momento, que é o bronzeamento artificial. E se tiver bronzeamento de sol, melhor ainda. Outra coisa também que é muito importante ter, é o bronzeamento gelado, aquele bronze a jato, também o pessoal procura bastante. Eu aqui no meu espaço, eu tenho bronzeamento natural, bronzeamento de máquina, tenho bronzeamento a jato. Então, tudo quanto é tipo de bronzeamento, eu tenho aqui no espaço, fitosa bronze. E isso o pessoal ama, porque vem aqui e faz uma coisa só. Ah, eu quero da máquina, tem. Eu quero do sol, também tem. Eu quero a jato, também tem. Tem tudo, tá bom? Então, pra você que tá começando aí, começa com o sol. Ah, fitosa, eu tenho dinheiro pra investir aqui, queria comprar uma máquina. Compra aqui um, dois meses e já recupera o valor investido, tá bom? Então, era isso que eu quero deixar pra vocês. Sucesso! Eu desejei um Feliz Natal e um próximo ano novo pra vocês. Porém, tô desejando agora. Já fiz minha arvinha, deixa eu mostrar pra vocês. Cadê, cadê, cadê? Olha lá. Já enfeitei a minha árvore e a tá linda, maravilhosa, tá bom? Então, é isso. Deus abençoe vocês, sucesso, amo vocês. Se puderem compartilhar esse vídeo, que eu sei que ajuda muita gente. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E eu também tô lá no TikTok, Feitosa Bronze Oficial. Me segue lá que tem bastante dica. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!